Por que o pensamento da Simone de Beauvoir é tão importante para o feminismo? Eu acho que a Simone de Beauvoir acaba sendo muito importante porque ela está na filosofia, pensando uma filosofia da condição feminina. Então, eu acho isso em 49, quando ela lança o livro. Então, eu acho que pelo pioneirismo dela. E é bom lembrar que ela está muito anterior à teoria feminista, porque as pessoas associam o segundo sexo ao feminismo, mas quando ela lança o segundo sexo, é bom entender que ela era uma filósofa pensando a condição feminina. Ela ainda não se entendia como feminista, ela ainda não tinha se percebido como feminista, ela fez um estudo aprofundado da condição da mulher. E aí o livro dela influencia depois muitas pensadoras que a partir da década de 60 começam a pensar a teoria feminista, a teoria feminista surge na década de 60, mesmo como um campo de estudo mais específico. Então, por isso que eu acho a Simone de Beauvoir interessantíssima, que ela vai se entender como feminista depois, na década de 70, que ela vai realmente militar, que ela vai às ruas, que ela sai às ruas, que ela começa a apoiar os movimentos, que ela vai panfletar. Naquele momento, ela ainda não era, mas o livro dela já foi tão importante que acabou sendo abraçada pelo movimento feminista como um marco. Mas quando ela lança, ela ainda não tinha essa posição política tão definida. Eu acho importante a gente colocar a Beauvoir não nesse registro da teoria feminista, o Segundo Sexo é o anterior, mas a gente já vê como ele é importante, como ele já traz contribuições que a gente usa até hoje e acha atual. Qual é o maior legado do livro, do Segundo Sexo? Qual foi o start que ele deu? Acho que no termos acadêmicos, ele é muito importante porque a Beauvoir rompe com uma neutralidade epistemológica que existia até então, de que você, o autor, escrevendo, você tem que manter uma distância, você não pode tomar partido, e ela toma partido. Então, acho que ela é muito importante porque ela rompe com isso, porque ela está falando da situação da mulher a partir do lugar de mulher que ela ocupa. e isso eu acho que é um marco muito importante nas ciências, que ainda tem essa ideia de neutralidade, essa ideia de que a gente não pode, que existe uma neutralidade. E a gente entende que não. Quando a gente está falando, nada é isento de ideologia. Então, acho que a Beauvoir marca de forma muito importante. Por isso que ela foi extremamente criticada e massacrada na época do lançamento. O livro foi para o índices da Igreja Católica, ela sofreu ameaças de morte, ela foi extremamente atacada na época, porque ela é uma mulher pensando a condição da mulher. E o primeiro volume, que é um volume muito mais teórico, mas o volume 2, ela está falando de experiências concretas de mulheres, tanto que chama a Segundo Sexo a experiência vivida. Então, ela está falando de experiências, ela está falando da realidade de mulheres e se colocando. Então, acho que ele traz um ganho enorme para nós, porque a gente começa a entender como é que as imposições da sociedade funcionam. Porque ninguém nasce tendo consciência da opressão que sofre.